Olá meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que tenham sentido saudades aí do tempo que eu fiquei fora, tirei um tempinho para descansar aí, umas férias, graças a Deus correu tudo bem, estou de volta, pegar firmei, ia voltar antes, mas peguei uma gripe rapaz, olha, foi difícil, sintomas fortes, não cheguei a ter febre assim, mas moleza no corpo, tosse, principalmente uma tosse seca, muito incômoda, bem chata, principalmente na hora de dormir, graças a Deus estou bem, meu irmão ficou pior do que eu, ele ficou mais tempo aí afastado por conta da gripe, porque ele realmente estava ruim, tendo febre, tosse e todos os sintomas aí de uma gripe bem forte, graças a Deus também está bem e graças a Deus já está gravando seus vídeos, Então eu espero que vocês tenham sentido saudades, espero que gostem do que nós estamos programando para 2022, porque esse ano é um ano de lutas, mas também será um ano de glórias, nós vamos vencer, vocês sabem do que eu estou falando, e sabem o que esperar, eu vou ter que começar a tomar cuidado com as palavras que eu uso aqui, porque sabe que tem gente de olho, sabe que tem gente que pode prejudicar, o canal pode me prejudicar, Então nós temos que tomar bastante cuidado, temos que nos precaver, tá? Mas não deixaremos de falar a verdade, falaremos com palavras mais bonitas, digamos assim, sem citações diretas, mas vocês vão conseguir entender bem o que nós falaremos em 2022, e preparem-se, tá? Porque como eu falei, é um ano de muita luta, eu voltei agora e estava pesquisando, lendo algumas coisas, me atualizando, porque eu realmente me desliguei, nesse período que eu fiquei de férias, tá? Me desliguei, não li notícias, não acompanhei quase nada dos jornais, dos canais no YouTube, me desliguei totalmente, estava no meio do mato, literalmente, tá? Então eu não acompanhei, estava me atualizando e vi algo que me chamou muito a atenção. Nós estamos tendo protestos no Cazaquistão, e esses protestos estão colocando medo em seus governantes. Você sabe que um político teme o povo na rua, principalmente para aqueles lados onde eles não costumam protestar de maneira tão pacífica quanto o brasileiro. Os protestos lá são muito mais intensos e muito mais violentos, tá? Então eles estão preocupados. A Rússia enxergou uma oportunidade nisso, por quê? O Cazaquistão tem uma das maiores fronteiras do mundo com um país, que é com a Rússia. São mais de 7 mil quilômetros de extensão de fronteira entre os dois países. A Rússia se vê ameaçada com uma mudança de regime no Cazaquistão, uma mudança de governo, de repente um governo pró-Occidente. E eles não querem perder a influência, por quê? O Cazaquistão é um país muito rico em recursos naturais. Rico em petróleo, as suas principais indústrias são o petróleo, carvão, minério de ferro, manganês, cromita, chumbo, zinco, titânio, bauxita, ouro, prata. Então eles têm muitos recursos que interessam à Rússia. E a Rússia quer manter um governo amigo. Putin tem a ideia de uma grande Rússia novamente. E ele não nega em momento nenhum isso. E além de não negar, não dizer, olha, eu quero restaurar as glórias da Rússia, ele fala abertamente sobre o assunto. Não diz que vai anexar países. Isso não. Olha, não vou anexar a Ucrânia, não vou anexar o Cazaquistão, mas ele quer manter sob a sua esfera de influência. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. Na Ucrânia, o governo pró-Ocidente, um governo que quer entrar para a comunidade europeia, que quer fazer parte da OTAN, e isso afetou o relacionamento com a Rússia. Por isso nós temos tantas tensões naquela região. Tantas tensões ao ponto de mais de 100 mil militares estarem posicionados na fronteira, somente da parte da Rússia. Claro, também temos os militares ucranianos, que estão posicionados, sim, para se defender. Então você põe aí que tenha mais de 200 mil pessoas posicionadas esperando um conflito. Além disso, a Rússia pode mobilizar rapidamente mais de 150 mil soldados, o que coloca ainda mais em xeque a situação da Ucrânia. Por outro lado, no Cazaquistão, o que aconteceu agora foi que a Rússia enviou, literalmente, militares, sob a bandeira de uma aliança da Eurásia. Não é uma aliança entre os ex-países da União Soviética, os países que faziam parte da ex-União Soviética. Liderados, é claro, pela Rússia. Por isso a Rússia enviou tropas para lá. E eu separei algumas notícias para mostrar para vocês aqui, tá? Espero que vocês gostem. Vou começar com uma que é importantíssima, mas eu não vou conseguir colocar todas, tá? Eu vou mostrar a chamada para vocês. Não vou conseguir me aprofundar porque tem delas que estão muito grandes, são artigos grandes. E que vale a pena você ler. Por isso, você que ainda não entrou no nosso canal do Telegram, o link está na descrição. Entrem aí, porque eu vou enviar o link dessas notícias para que vocês leiam. E não acredite só no que o Gordinho está falando. Vocês tirem as suas conclusões, tá? Então eu vou mandar para vocês. Entrem lá no canal do Telegram. Antes de colocar aqui na tela, eu só queria pedir a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Esse ano tem que ser o ano da mudança para nós. Por isso, eu quero chegar a 100 mil inscritos. E eu peço a sua ajuda. Sem vocês, o canal não acontece. E é por isso que eu estou pedindo. Você que não está inscrito, se inscreva no canal. Você não vai perder mais do que 10 segundos para clicar em se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Então eu peço a você esse voto de confiança, tá certo? Além disso, temos aí a nossa página no Facebook, que é o primeiro link da descrição. Precisamos alcançar 10 mil pessoas. Lembrando que esse ano será muito necessário, porque temos eleições, tá? O segundo link da descrição é um curso Home Office Lucrativo. Então eu peço a você, clique aí, tire as suas dúvidas. Quer mudar de vida? Quer trabalhar a partir da sua casa? Quer fazer diferente em 2022? Adquira o curso Home Office Lucrativo. Você clicando no link, você tira todas as suas dúvidas. Gostou? Você adquire o curso, tá certo? Então vamos lá. Primeira notícia. Protestos no Cazaquistão deixam mais de 160 mortos e 6 mil detidos. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo. Vocês vejam como que eles reprimem os protestos. A ordem é atirar para matar. Essa é a ordem que foi dada à polícia, aos militares que estão tomando conta desses protestos, que estão dissipando esses protestos, fazendo uma limpeza, como eles mesmos disseram. Então já foram mais de 160 mortos e 6 mil detidos. Os protestos no Cazaquistão deixam 164 mortos e cerca de 2 mil feridos. Além disso, as autoridades anunciaram neste domingo 9 que prenderam quase 6 mil pessoas vinculadas a essas revoltas sangrentas que abalaram durante toda a semana o maior país da Ásia Central. Os números não puderam ser confirmados por uma fonte independente, mas 103 mortes teriam sido registradas em Almat, capital econômica, segundo informaram vários jornais, citando o Ministério da Saúde. O saldo se agravou. Até então, fontes oficiais indicaram que 26 manifestantes morreram, tá? E 16 membros das Forças de Segurança. Na tarde de domingo, o comunicado desapareceu do canal do governo do Telegram. Como eles sempre fazem, modus operandi, tá? Modus operandi. Vamos sumir com as notícias. Solta uma notícia aqui e ela some, pra ficar sempre aquela dúvida no ar. Daqui a pouco aparece uma oficial desmentindo tudo. Podem apostar nisso, tá? No total, cerca de 5.800 pessoas foram detidas, entre as quais muitos estrangeiros. Em 125 investigações diferentes, informou a presidência kazak. O que que acontece? O presidente do Cazaquistão, ele tem uma boa relação com a Rússia. O país Cazaquistão tem uma boa relação com a Rússia. Mas é um país que se mantém independente da Rússia. Não depende dos empréstimos da Rússia, como acontece com Belarus. Ou a Bielorrússia, como vocês preferirem chamar, tá? Eles são dependentes dos empréstimos russos. Por isso, a Rússia tem mais influência. E eles assinaram um tratado onde vão se tornar praticamente um único país. Como era na época da União Soviética. Essa rebelião é uma oportunidade que o Putin está tendo no Cazaquistão. Porque ele está enviando militares. Vai sufocar e massacrar os manifestantes. Como nós estamos vendo já números aí, certo? Manifestantes massacrados. Ele consegue apaziguar a situação. E vai ficar muito bem com o governo kazak. E o Cazaquistão, o governo do Cazaquistão, vai ficar devendo muito a Vladimir Putin por se manter no poder. E com isso ele consegue aumentar a sua influência militar. E consegue aumentar a sua influência política. E econômica também no Cazaquistão. Além de se beneficiar dos recursos naturais do Cazaquistão. Que é muito importante para eles. Mas tem um culpado. Segundo a Rússia, o culpado é os Estados Unidos. Vejam só. Rússia sugere ligação entre crise no Cazaquistão e retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Ou seja, olha, os Estados Unidos saíram do Afeganistão. É culpa deles o que está acontecendo no Cazaquistão. Por quê? Faz fronteira. Aí estão dizendo que jihadistas do Afeganistão estão atacando e minando a ordem democrática do Cazaquistão. Segundo o que eles falam, tá? Ó, de acordo com Anatoly Antonov, a crise no Cazaquistão foi alimentada pela decisão dos Estados Unidos de se retirar do Afeganistão. Permitindo que jihadistas tentassem minar a ordem constitucional do governo cazaque. O embaixador da Rússia em Washington afirmou ainda que o país foi invadido por radicais que manifestam ideologias desumanizadoras, tá? Então eles já elegeram o culpado. Eles já elegeram o culpado. O culpado é quem? Os Estados Unidos. Claro, sempre os Estados Unidos são culpados. Não estou fazendo aqui o advogado do diabo. Eu sei que em muita coisa os Estados Unidos têm culpa. Mas nesse caso, eu creio que não. O que está acontecendo no Afeganistão é que há uma grande miséria espalhada pelo país. Um país tão rico. Uma grande desigualdade social. E isso acabou levando a revoltas, tá? Com certeza tem influência estrangeira porque querem mexer com o status da Rússia. Querem tirar a atenção da Rússia e de outras regiões, como a região da Ucrânia, tá? Então eles precisam movimentar algumas peças. É um jogo de xadrez. Temos mais notícias aqui, ó. Isso é um detalhe importante. A notícia é de 2019, mas ela é verdadeira. É uma ressaca do efeito da Crimeia. Quando a Rússia anexou a Crimeia, houve um frenesi muito grande na Rússia. A popularidade de Vladimir Putin por ter feito tal coisa, ela disparou. Foi acima de 80%. Quando a média dela era entre 58% e 60% de popularidade. Então ele teve um disparo muito grande de popularidade. Logo, passado algum tempo, a popularidade voltou a cair. Então ele precisa de mais ações pra conseguir manter essa popularidade, tá certo? O presidente do Cazaquistão ordena a polícia a atirar para matar. Em meio a violentos protestos, o presidente da ex-república soviética culpa terroristas por tumultos. E afirma que os que não se renderem serão eliminados. O governo diz que 26 criminosos armados já foram liquidados. De 26, já passamos, tá? Porque essa é do dia 7. Passamos para 164 mortos. Vocês estão vendo a ordem do presidente qual é? Atirar para matar. Não é bala de borracha. Não há a dissipação dos manifestantes de forma não letal. Eles querem a letalidade, literalmente, tá? Revolta no Cazaquistão pode ser ameaça ou chance para a Rússia. Para especialistas ao enviar tropas para o país vizinho, abalado por levantes populares, Vladimir Putin quer garantir influência militar e econômica na maior e mais rica república, ex-república soviética da Ásia Central. Vocês vejam, não é... Ele não esconde que ele quer realmente restaurar. Recentemente, ele até falou da sua situação depois do colapso, onde ele era motorista de táxi. Vladimir Putin foi motorista de táxi. Então, ele usa essa história para dizer, olha, nós precisamos restaurar os momentos de glória da Rússia. Ele falou que o que foi construído em mil anos, em muita parte, se perdeu. Como, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia eram um só povo. E agora são dois povos separados. E, inclusive, há uma atitude anti-Rússia na Ucrânia que ele disse que nunca vai aceitar. Então, ele está usando a história, literalmente, para justificar uma possível invasão no futuro. Uma possível mudança no status aí, ó. Com tensão e ameaças, Estados Unidos e Rússia se reúnem em Genebra. Por quê? Justamente pela questão da Ucrânia. Então, vocês vejam que não é uma única frente. Está acontecendo diversas coisas ao mesmo tempo. Movimentações em Belarus com a crise com a Polônia na fronteira. Movimentações na Ucrânia cercando ali a fronteira com mais de 100 mil homens posicionados. Equipamento militar e podendo mobilizar mais de 150 mil rapidamente. Tensões na região do Cazaquistão, onde o governo que é pró-Rússia está sofrendo com protestos violentos. Inclusive, os protestos já causaram mais de 175 milhões de euros, ou mais de um bilhão de reais, em prejuízos. Então, o país estava praticamente parado até a Rússia enviar tropas para lá. Deu uma melhorada. Vamos aguardar os próximos dias, tá certo? Mas é importante sempre salientar e mostrar para vocês que o que ele deseja, tá? É isso aqui, ó. As tentativas de Putin de reescrever o passado dizem sobre o futuro da Rússia. Ele quer justamente isso. Essa notícia, ela é muito grande, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Passando na tela. Para mim falar tudo nesse vídeo. Senão vai ficar uma coisa muito maçante. Então, eu peço a você, novamente. Não está no canal do Telegram? Entre lá, porque eu vou mandar essa fonte para que vocês leiam, tá? Leiam e tirem as suas conclusões. Vejam o que está acontecendo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Voltei aí. Vamos continuar nosso trabalho agora em 2022. Espero que todos vocês que eu não falei durante o fim do ano aí, que tenham um excelente ano de 2022. Sei que está meio atrasado, mas é que realmente não dava para gravar. Estava meio ruinzinho. Então, voltei agora. Estamos bem, graças a Deus. E vamos para cima aí. Vamos para a luta. Como eu falei, será um ano de luta, mas também será um ano de glórias, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.